Bom dia, eu me chamo Rony Hudson, sou do canal Hudson 013. Primeiro eu vou pedir para vocês deixar aquele like para você, não custa nada para mim, uma grande satisfação e que eu possa trazer mais conteúdos para vocês estarem assistindo, atualizando nossos conteúdos, mostrando para vocês o que está acontecendo no país. Para nós estávamos preocupados com a nuvem de gafanhoto vinda do Paraguai e da Argentina, chegou uma coisa que veio devastando as cidades, chegou aquele tornado, aquele ciclone que chegou a 120 km por hora em certas cidades do sul do país. Para vocês estarem dando aquela olhadinha, olhem o que aconteceu nessa cidade que estou mostrando agora, Curitiba. Aconteceu um arrancão no telhado de certos prédios, algumas coisas que aconteceram, fortes vendaval, rede elétrica sendo destruída, com esses ventos fortes que vieram, ventos fortes acompanhados de chuvas. Uma frente fria associada com fortes ciclones extratropicais espalharam nuvens sobre o país, sobre a região sul do país, nessa terça-feira, dia 30 de junho. Chegou a 120 km por hora em certos cidades do país. Confira em alguns vídeos, conectados pelo internet, para vocês não me vendo. Nossa, meu filho! Força-feira, destruição, confiram logo. Caralho! Vou metá-la desse carro, gente, está perigoso! Está muito perigoso! Fecha a janela do pôr! Caiu o pinheiro! Caiu o pinheiro! Para vocês verem... Caiu o pinheiro em cima do carro! Meu Deus! Caiu o pinheiro em cima do carro, por pouco caiu em cima do carro, e acaba sendo uma fatalidade, né? Estão mandando uma chuva aí, não? Estão mandando eu? Vai pegar a água aí. Gelo? Meu Deus! É, 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 os gafanhotos estão chegando! Caralho! Que porra! É um bocalife! Um bocalife! Porra, o que que é aí? Olha lá! Olha lá, cara! O que é o pinheiro do céu? Olha lá! Olha lá! Meu Deus do céu, cara! Destilhou tudo, a escândia! Caralho! Meu Deus do céu! O que que foi isso? Está todo mundo bem aí? Ei! Caralho, eu filmei tudo, cara! Meu Deus do céu! Ô, é um tornado isso aí, cara! É um tornado, cara! Caralho, o fruto é o Gabi na conta da Transpoli! Meu Deus do céu! Vê se tem ninguém embaixo dos ferros aí, cara! Não tem, cara! Não tem! É, o cara caiu tudo uma vez só isso aqui, irmão! Não, cara! É, o cara... Não, não sai! 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 Porra, vamos pro lugar mais seguro, cara! É onde? É onde? Onde? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Os caras ficam caindo aí, gente! Tinha que correr alguém lá naquele prédio, avisar! Ele topou na hora pra baixo! É, aconteceu incidências de trabalho, convivendo no vídeo, estamos bem ouvindo. O trabalho está sendo pendurado por cabos, alguns não seguram as janelas, mas tem alguns pendurados ainda. E o vendaval, e podendo causar acidente fatal. É um 93, é bombeiro? É bombeiro, acho, é melhor. Avisa que tem um prédio aqui na Avenida Lua 1701. É da Atlântica com a 1701. Ai, Wich, que benção que eles conseguiram. Ai, que bombeiro. Eles conseguiram pular a janela. Eu falei que a hora que chegar, a magra sair e pôs os carros pra dentro. Eu fiquei pensando, cara. Gente do céu, furacão aqui em Ubiratã. Meu Deus do céu, nunca vi uma coisa dessa, hein? Olha só, cara. Algumas cidades do sul do país, governos foram tão fortes, derrubaram árvores, causando transtorno para a população, falta de energia, destruição de residências. No entanto, nesse vídeo aqui, dá pra vocês conferirem que tem uma pessoa filmando e perguntando para a pessoa das residências se está tudo bem, se precisa de ajuda, alguma coisa assim, entendeu? Então, confira no vídeo pra vocês estarem se atualizando. Está tudo bem aí, dona, com todo mundo? Está tudo bem aí? A senhora precisa de ajuda? Então, se acalma. Se acalma. Fica quietinho dentro de casa. Se acalma. Se acalma. Está tudo bem lá? Meu Deus, está tudo bem aí? Meu Pai amado. Cara do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu, foi destruição. Olha o pezinho de árvore, cara. Manga. Nessa parte do vídeo, vocês podem conferir que teve chuva de granizo. Olha a situação desse pasto aqui. E destruição em algumas lavouras na região. O proprietário mesmo fez a filmagem mostrando para a população, nos vídeos, mostrando que destruiu uma lavoura de nabo. Confere no vídeo pra vocês estarem vendo aquela olhadora folhada. E vendo a situação a grama, rapaz. Olha só o meu nabo que eu plantei. Estrada, olha. Olha o meu nabo que eu plantei pra fazer cobertura. Olha. Que situação ficou. Escuta. Até para os motoristas está complicado, né? Nas estradas estão caídos muitos árvores. Transtorno nas rodovias. Perigo de causar acidentes, né? Então, tem muita cautela e tem muita tensão em relação a isso. A tendência para o dia de hoje, no dia 1º de setembro de 2020, é que o ciclone, esse cubical, comece a afastar da região sul. E as rajadas de vento vão enfraquecendo no decreto do dia. No entanto, a situação continua em alerta na região, principalmente na região de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As rajadas de vento vão ficar de 60 a 80 km por hora. Mas algumas cidades do sul e leste caúcho ainda podem registrar rajadas de 100 km por hora. E também, em Curitiba, no Paraná, ficaram 193 mil imóveis sem energia, por conta dos 100 km que chegou a vir as rajadas de vento. Casião de destruição na rede elétrica da cidade. Então, tem 993 mil imóveis sem energia, causando esse transtorno. Mas, possivelmente, hoje ainda estará regularizando. Sou do canal Hudson 013. E logo, logo volto com mais informações sobre os tornados e rajadas de vento na nossa região sul do país. Deixe seu like, ative o sininho para receber notificações sobre os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.